Vejo o céu se esconder no fim do teu sorriso, e assim, tão de improviso, eu decido interceder. Mas, como não sou Deus, nem possuo mais juízo, eu aprendo um novo ofício sem tocar os lábios teus, que é pra ver se o amor que eu guardo aqui comigo faz de mim o teu abrigo e nos estanca toda a dor. Mas, se ainda assim o amor não for pra adorar a cura, sei que a noite não perdura. Sei que o sol sempre se faz, com ou sem os lábios meus teu sorriso se regenera. É o que a vida sempre espera, quando acaba a guerra, a paz. E o céu que se escondeu sob a túnica desse fim, quando cair sobre mim, ressurgirá nos lábios teus, choverá as tuas tristezas, limparás incertezas, até o sol escondido. Sentir que não há mais perigo, pedirá o céu azul, o azul pra ti. Enquanto torna a sorrir, nos tempos de amores ateus, que emocionam até Deus. Desde o teu primeiro sorriso, e assim, de improviso, outro poema me torna a ti. No intuito de te pedir, que nunca me tires da mão tua lembrança, a inspiração pra este e outros versos moldados, noutros universos paralelos a este, sem dor. Quando ainda bastava o amor, ser teu nunca era um dever, e o céu jamais se escondia. Eu era a palavra, tu a poesia. Adeus, meu amor. Adeu dia. Adeu dia. Adeu dia. Adeu dia. Adeu dia. Adeu dia.